Eu tô parecendo um enfermeiro, mano. Né? Saí do plantão agora, ó. Não, não é nem esse tom, é verde. Isso aí é azul. Tá bom. Tô parecendo paciente, tô com a bunda de fora, né? Levante aí pra gente ver. Censura! E aí, gabobeiros lindos? Sejam bem-vindos a mais um Gabob. E hoje a gente vai provar o quê? Galera, hoje vamos provar doces muito loucos lá do Rick Doce. E hoje tem uma novidade muito doida. Qual? Você acha que você tá falando com o Zezé Mocó aqui? Vai tá lá no meio do vídeo. Censura aí, editor, ó. Doideira, doideira. Não, não censura não. Eles têm que saber o que é pra criar expectativa. Tá na capa, né? Acho que a gente não sabe mais fazer. Pelo amor de Deus. Censura todas as nossas opiniões aqui e imagens. Vamos lá, vamos provar aqui. Não, não vamos começar. Mas daqui a pouco. É isso aí. Vamos começar primeiro, amor. Primeira coisa, eu tô muito curioso pra provar isso aqui, galera. Porque a gente gravou uma publicidade lá pro Rick Doce pro Instagram. E todo mundo falou nisso. E todo mundo falou nisso. Mano, eu amo isso aqui, sei lá o quê. E ele nem apareceu direito no vídeo. Nem apareceu. Apareceu num frame. É. Eu fiquei muito curioso pra experimentar. A gente já comeu alguns Tyrells, né? É. Só que não desse sabor. Deixa eu mostrar aqui. Nossa, eu tô com uma fome, viu? Tá, né, mano? Tô. Eu nem tomei café da tarde pra comer. Ó, galera, é uma embalagem super bonita, diferente dessa batata aqui. E esse sabor aqui, ó. Lightly, lightly. Seas salted. Sal do mar, sal marinho, light. Light, deixa eu cheirar. Nossa. Cheirinho de batata. Mostra pra galera, ó. Tem até a casquinha da batata. Opa, eu quase comi. Extra fina, ó. Extra fina. Sabe o que eu quero estrear aqui, galera? Mostrar de um jeito muito doido. Ah, quero comer logo. Não, não. Eu quero mostrar um detalhe pra vocês. Ah, ele quer fazer tudo em macro agora. Depois de cinco anos com essa lente, aí descobriu agora que tem macro. Tá sem cartão? Não, memory card. Pô, graças a Deus, galera. Enquanto isso eu vou entretendo vocês. Já acabou, Jéssica. Quero mostrar a textura dos alimentos que a gente vai experimentar aqui, ó. Pra vocês terem uma experiência, ó. É uma batata bem assim, tem uma gordurinha nela, tá ligado? Que fina, ô Jesus de Deus. Vamos provar? Nossa. Uma cerveja combina. Ela é muito light, ali mesmo, tá ligado? Parece que eu fiz em casa. Uhum. Será que é saudável essa de batata? Vamos ver. Sabe o que lembra? Lembra muito uma batata que você fez em casa. É, é o que eu falei. Você acabou de falar isso? Aham. Essa daqui foi imersa no óleo, ó. Hum, o óleo tava frio. Meti a batata ali. Cheia dos pipoquinhos do óleo. Hum. Até a batata verde. Sabe a batata contra a véia? Galera, a sensação dessa batata aqui é que eu fiz agora a batata. Sem zoeira. Ela é bem crocante, durinha. Só que ela tem um fundo de gosto de batata mesmo. De batata real, cara. Nossa, impressionante. Eu gostei pra caramba. Industrializada, né? Não, não tem. Não tem sabor industrializado. Aquele salzinho artificial. A outra tá com a maior fome que eu comei no vídeo. As pessoas tão me julgando, eu acho. Tô sendo julgada. Tá na sua só, né? Só tá na sua comendo. Sabe aquela pessoa desesperadinha de fome, assim? Eu preciso de comer, pô. Não, sério, galera. Nossa, nota 10 com essa batata. Pelo menos esse sabor aqui, que parece que é o padrão, né? É perfeito. Eu comeria inteira esse saco agora. Doideira, né? Também comeria. Hum. A assinatura deles é essa crocância. Não é tão pra ouvir, né? Mas é muito crocante mesmo. Será que o editor tem misofonia, editor? Você sofre com o barulho de boca? Se tiver aí, ferrou, né, mano? Ele não tá lascado, né? Eu tenho. Eu tenho, vocês têm? Eu vou mostrar a crocância. Crocância dela aqui, galera. Ó. 10. Não vai mais parar de comer, né? É a fome, né? Você é doido? E no leito? Segunda batata é a Pringles pizza. Ó, ela é branca, de cor de caixa de pizza, né? Sim. Branca com vermelha? A gente já comeu alguma coisa, alguma batata dessas de pizza aqui, só que eu não lembro se é essa Pringles ou foi o Mr. Potato. Ah. E o que será que é isso aqui? É bursting with flavor. Essa pizzinha aqui da Caixa Milho é uma vontade de comer uma pizza. Uhum. Bonita, né? Pizza caseira que eu faço, né? Crocante. Ai, que delícia, Tom. Vamos lá. Mostra aí pra galera. A gente vai fingir que não provou ainda, porque na verdade a gente tem que regravar, que o cartão deu pau, né, amigão? Exatamente. Já que a gente já provou, galera, essa batata aqui de pizza, a gente vai fazer o nosso review, né, amor? Vamos. Ela realmente, ela tem muito mais sabor, galera. Ela tem um gosto muito gostoso de pizza, só que é bem artificial. Lembra aqueles, aquelas, como chama? Pingo de ouro, só que de pizza, sabe? Essas tranqueiras, assim? Salgadinho de bomboniere em formato de pizza, que vem com um saquinho transparente. Uma pizzinha, é. Nossa, eu amava. É bem artificial, mas muito gostoso, tá ligado? Mas diferente da Tyrell's, né, amor? Sim. A Tyrell's realmente é batata. Aham. E a Pringles é puro amido. Você sente a textura na boca. Não é batata. Depois de comer a Tyrell's, você percebe muito mais claro que isso aqui não é batata mesmo, tá ligado? Ela é muito mais macia e esfarelenta. Mas, mano, é perfeito esse sabor. Eu gostei pra caramba. Come mais. Tô desfomeado. Meu Deus do céu. Sabe o que ficou parecendo? Aquelas públicas, galera, não abre a lata? Toma com a lata fechada, né, mano? Eu como o cara... Não. Sabe o que é pior? Esses influenciadores ganham muito dinheiro. Ó, vou falar. O cara deve ganhar, sei lá, 500 mil reais pra fazer um negócio desse. 500, cara? O cara vai lá e não faz questão nem de abrir a merda da lata, tá ligado? Sim. É um incompetente. É um, assim, não merece estar, sabe? Em lugar nenhum. É imprestável mesmo. Bebidinha pra limpar o sabor. Para o ladar, quer dizer. Para o labiar. Gosto bom, né? Que gostoso. Não, sabe o que é engraçado? Aquele cara, ele tomou assim, ó. E depois com a calota, assim. É burro, lembrando, tá ligado? Sim. Burro nada. Burro é quem segue ele, na verdade. Não, ele é burro também. Não, ele é burro também. Mas a pessoa que olha isso e continua seguindo, é isso aí. Tem que ter um parafuso a menos, né? É, tem muita gente seguindo, enxergindo gente aí que não vale a pena. É impressionante, galera. Aquelas, né? Vamos entrar nessa não, né? Trouxemos uma bebida aqui de maçã verde. Demi-soda. Demi-soda. Ó, galera. Mas lá tá bem bonita e tal. Minha maçãzinha desenhada aqui. Então, soda significa que é um refrigerante, certo? Dessa vez é maçã verde, né? Dessa vez é maçã verde. Da última vez era melão e a gente confundiu. É. Vamos lá. Hum, sodinha, né? Tem gás. Cheirinho bom. Vou pegar o copo. Cheirinho de maçã verde. Ah, bem transparente. Tá bom. É o que eu espero, tá ligado? Se fosse muito verde, eu já ia falar, puta. Tem bastante corante, né? Lem-soda. Sabe como a galera prova café? Eu sou do café agora. Assim, ó. Não consegue, né? Eu entendi. Pra entrar os respingos na boca. Nossa, eu não sei como eles conseguem. Assim, ó. É. Pra quê? É. Solta. Parece que solta o paladar, sei lá, alguma coisa, o aroma, o... Então, vamos provar, sim. É. Você não sente? Mas eles fazem um galão, assim, ó. Eu não tô conseguindo. Eu não tenho coordenação pra isso. Bom, eu vou julgar. Vou julgar porque eu ainda não sou essa pessoa do café. Pra quê? Ah, é que nem a galera do vinho, né? Que fica... É. Pra quê? Ignorante xingando os caras que entendem. É isso aí. Ah, eu vou provar café. Pera aí, ó. O jeito certinho de provar café, tá? Cuidado. Aqui, ó. Não, não, não. Agora você abriu a porteira. Que onda é essa, meu irmão? Você tem que ter um parceiro, né? Um amigo, alguma coisa pra você fazer isso. Sim. E se você não tiver, você tem que pegar a primeira pessoa aleatória que você encontrar na rua e ficar fazendo assim. Já fiz isso? Galera, é o seguinte. Lembra aquelas sodas de restaurante, tá ligado? Não, eu amei. De maçã verde. Eu tomaria muito. Mas a diferença da de restaurante é que tem muito mais sabor. Essa aí é menos aguada, realmente. Tem bastante sabor de maçã verde, sim. Mas por ser um refrigerante, eu não compraria aqui. Eu compraria. Sim. Eu amei. Talvez você for uma festa pra colocar com alguma, tipo, um... Como chama? Red Bull, essas coisas, energético. Sabe por que eu amei? Porque é muito saboroso. E docinho. Sim, não, é muito bom. É misturar com uma bebida alcoólica, hein? Eu acho que ficava uma vodka, uma pinga. Olha, se isso aqui fosse algo saudável, por exemplo, que nem água, eu teria. Nada substitui a água, hein? Não, sim, mas tipo, um monte de latinha dessa, dia a dia, depois do almoço, assim, ó, blau. É, né? Você quer a vida de porco, né? Eu quero a vida boa. Isso aqui é a vida de porco, né? Porco. A gente agora que tá no meio fitness, tá um pouco tóxico, né? Sabe o que eu acho sobre isso? Cara, que você se f***. Resumindo aqui, ó. O que tá acontecendo nesse vídeo? A gente tá com uma energia muito caótica. A gente tá com fome, né? Eu preciso de comer, pô. Resumindo, galera, é bom. Tem bastante gosto de maçã verde, sim, só que é um refrigerante, tá ligado? Ah, ele tá falando a mesma coisa que a gente já falou, mano. Tá certo, tá certo, Bob. Deu pra entender, né, galera? É isso. Vamos finalmente experimentar o dúo de Kinder. Kinder Cards fez muito sucesso, como é de se ver, porque Kinder é ferreiro rocheiro. A Julia Tedesco falou que se decepcionou. Agora você criou uma expectativa na minha cabeça, hein? É, criei. Mas, ó, galera, é o seguinte, isso aqui é um filho ou um primo do Kinder Cards. E o Kinder Cards é o melhor doce da vida que eu já comi, tá ligado? Tipo assim... Então, realmente, se você vai com a expectativa de ser algo parecido, você pode realmente se decepcionar. Você abriu a lata, eu abro o dúo. Tá bom. Então, assim, se você tem muita expectativa em algo, a chance de você se decepcionar é muito grande. Mas qual que é a proposta disso aqui, amor? Isso é uma bolacha com chocolate, né? É ser dúo. Uma bolacha com chocolate branco e preto. Nossa, é o melhor doce que tem. Chocolate branco junto com preto. Parece uma barra de chocolate. Nossa, que legal. Olha, galera. Que bonito. Nossa senhora. Olha atrás, galera. Meu Deus, amor. Sente o cheiro, por favor. Meu Deus, eu voltei na infância. Calma, não explode. Kinder Cards. E morreu. É buga. Kinder Cards. Ai, eu não mostrei. Eu mostrei, eu mostrei. Ah, você mostrou que atrás é uma bolacha? Olha que lindo. Sim, sim. E agora eu quero... Galera, é um chocolate muito bonito, sabe? Olha isso, mano. Gente, olha... Isso aqui dá vontade de comer, mano. Olha... O meu infé inteiro na boca. O sistema límbico, amor, é uma coisa bonita de se ver. É límbico? Límbico. O sistema límbico que é a memória olfativa. É a memória mais forte que a gente tem. É, quando você sente um cheiro, você volta, né? Sim, é a memória mais forte que a gente tem, cara. É loucura. Vamos lá. Estou estreito. Não pode... Não pode pôr tudo na boca. Lá ele. Vai. Não pode pôr tudo na boca, vai. É muito gostoso. As pessoas vão remeter ao Kinder Cards e ele tem uma... Na boca, ele tem uma textura diferente. Isso aqui não dá para comparar. É isso que eu falei. Não tem nada a ver com Kinder Cards. Kinder Cards é Kinder Cards. Não precisaria fazer outro. Uhum. Esse aqui é o Duo. É a bolacha da Kinder, tá ligado? Igual tem aquela bolachinha da Nestlé, eu acho. Tem o... Tem várias que são assim. É perfeito, galera. Obrigada, Deus. Não, isso aqui eu comeria. Nossa. Ô, mas é sério. O açúcar é comprovado que ele... Assim que você come, é um negócio. Porque eu me sinto bem. Ele deve soltar dopamina até eu não querer mais, tá ligado? Olha só aqui. Não, não. Cara, eu mataria essa caixa aqui assistindo um vídeo de 10 minutos, tá ligado? Cara, assistindo Zelda, gameplay de Zelda. Eu seria muito feliz. Galera, sem zoeira. Isso é muito bom. É outra parada, não tem nada a ver com Kinder Cards, mas é que nem você comparar Kinder Cards com bolacha, sabe? Com pender ovo. É, tipo assim, ai, não é, não tem aquele recheinho. Não tem mesmo. Isso aqui é bolacha com chocolate perfeito. Eu gostei, eu gostei. Nossa, é perfeito. É diferente. Tá, eu não gosto da parte branca. Pra mim, chocolate preto é o melhor. Nota! Tá 10. Nota 10. Essa bolachinha também, perfeita, né? É. É aquelas bolachas, tipo, tipo, passar tempo ao leite quando tá perfeita, sabe que tem gostinho no fundo de leite. Você vê, ela derrete na boca, mas ela tem uns pozinhos bem fininhos, assim. Uhum. Não é aquela bolacha dura, ela é amanteigada. Essa é a palavra, amanteigada. Bem macia. Cara, é bom demais, cara. Que pena, né, que não vai comer, né? Tem no outro sábado, né, lindo. Tem uma metinha aí, né? Uma metinha pra bater, né? Verdade. Galera, compra, hein, mano? Ah, lá no Rick Doce a gente tem cupom, tá? HBOB. Galera, a gente já trouxe aqui pra vocês essa bolachinha que chama Quadratini. Só que dessa vez a gente achou sabores diferentes, tá ligado? Então a gente vai experimentar aqui com vocês. A gente trouxe de chocolate, cappuccino e... Double chocolate. Double chocolate. A gente vai fazer um mini teste às cegas. Tem três sabores aqui, ó. Double chocolate, chocolate e cappuccino. Eu vou vendar o Bob e eu vou escolher um sabor pra ele adivinhar e depois ele vai escolher um sabor pra eu adivinhar. Tá bom. Eu vou mostrar pra audiência. Vamos ver se ele é bom. Deixa eu ver o cheiro. Hum, meu Deus, que delícia. Esse é muito bom, sério. Quadratini é? Não pode, é só enfiar na boca. Vamos ver se tem algum tipo de influência. Eu acho que ele vai acertar, não tá difícil não. Vai, qual que é? Double chocolate. Acertou. A densidade do chocolate dentro. É maior? Aham. E olha que ele nem tinha provado o chocolate pra falar. Não, porque eu já provei os outros, né? Vai, agora a gente vai escolher um pra eu provar. Tá. Não! Que você cheirou! Hum, cappuccino! Acertou. Meu Deus, que delícia! Nossa! Parece que eu tô comendo um cappuccino, tomando um. Perfeito, cara! Nossa! Nossa, é bom pra caramba isso aqui. Que saudade de tomar cappuccino! Meu Deus, galera! Ó, o de cappuccino é branquinho assim, ó. Tá vendo? Olha como que é o recheio. Double shock é mais pretinho assim. E o de chocolate, ele é wafer branco. O que é mais? Vou comer o double shock, pra ver. Um arranzinho assim, ó. Uhum. Vamos ver. Chocolate. Isso aqui, gente, é surreal. É, assim, é o melhor wafer do mundo, pra mim. Se você nunca experimentou quadratini, cara, é uma sacanagem. E tem vários sabores, né, mano? É. Vários, vários. Cara, é uma sacanagem de bom. Sério, é uma wafer que eu nunca tinha visto nada igual. É uma textura assim, parece que tá no céu. É uma maciez, tá ligado? É. Tipo assim, é denso o negócio. Não é, tipo, os wafers comuns que a gente mastiga, elas se quebram. Essa aqui, ela derrete. Ela parece ter em camadas. Você vai sentindo as camadas quebrando. As camadas, assim, no dente. É, é prazeroso, né? Loucura. Você sente o recheio dentro. E não é aquele recheio que fica a gordura no céu da boca. Exatamente. Eu acho que esse é o principal diferença, assim, pós-mordida, né? É. Todos esses, qual você gostou mais, irmão? Acho que o cappuccino é bem legal, né, cara, pra comer assim. Pra mim, o double chocolate. É, o double chocolate é que, pra quem gosta de chocolate, lembra uma mousse, tá ligado? Alguma coisa assim. O chocolate, ele é bem mais fraquinho. Ele lembra mais as wafers comuns de chocolate, o gosto. Mas ele tem a textura e o resto muito diferente. Galera, ajuda a gente a chegar a um milhão de inscritos nesse canal. A gente tá quase, falta 50 mil. Ou um pouco menos. Compartilha com alguém aí que você conhece, né? E que você não conhece também, né? Compartilha no mundo. Tá vendo esses dois aqui, otários, aqui, ó? Ó, eles comem açúcar e parecem dois idiotas. Vamos lá, cochiga eles. É isso, gente. Se a gente estiver no próximo vídeo, um beijo e tchau!